Nesse vídeo, vou falar as minhas impressões sobre o lançamento da Nativa Spa, o Body Splash Ginseng e Cafeína e sua loção drenante desodorante. Oi gente, eu sou a Kelly, bem-vindos novamente ao meu canal. Antes de começar, eu já vou pedindo para quem ainda não é inscrito, que se inscreva e também ative o sino de notificações para não ficar de fora de nenhuma novidade. Eu gostaria que você ficasse aqui comigo até o final do vídeo, pois hoje eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Bom, hoje eu vou contar tudo o que eu achei sobre o lançamento da Nativa Spa, o Body Splash Ginseng e Cafeína e sua loção drenante desodorante. Eu só comprei esse combo, mas tem também o gel corporal anti-celulite, tem óleo hidratante, o creme para mãos e pés e o gel esfoliante. O Boticário diz que a fragrância dessa loção corporal é apaixonante e envolvente. Ela desodoriza a pele e mistura notas doces e frescas que contrastam com o fundo quente e especiado, realçado por madeiras cremosas e que a massagem combinada com a loção reduz visivelmente o inchaço no corpo em três semanas e ainda deixa a pele mais firme e tonificada. Ela é classificada como um aromático especiado. Quanto a fragrância tanto do Body Splash como da loção, eu achei super especiado, diferente, marcante. O Body Splash eu aconselho também a dar poucas borrifadas e novamente lembro você de testar na pele antes, sempre. Eu achei assim bem unissex, compartilhável. Eu acho indicado para pessoas mais maduras. Eu acho que combina melhor. Na verdade foi a minha filha que me fez concluir isso e eu concordei. Ou também para pessoas de personalidade mais forte assim, por exemplo. Eu achei ele mais noturno, invernal. Ele teve assim uma ótima performance na minha pele. Ele ficou a noite inteira. Eu fui dormir e quando eu acordei eu ainda senti o cheirinho dele. Outra observação, o cheiro dele me lembrou uma outra versão da Nativa Spa, o de olhos indianos. Eu tive o creme e eu achei que vai na mesma vibe assim daquele. Quem gostava dele, pode ser que vá gostar desse também. No Boticário agora só tem a linha de cabelo de olhos indianos no momento. E também eu vi pessoas falando que ele lembra o Shiraz da Natura. Eu nunca usei o Shiraz, por isso sim eu não vou afirmar. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Quem aí já usou o Shiraz e me fala se acharam parecido com esse da Nativa Spa. E agora, pra quem ficou comigo aqui, até aqui, a brincadeira é a seguinte. Deixa aí nos comentários a palavra cheiro, só pra eu saber. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Quem ainda não é inscrito, me segue lá no Instagram também. Lá você fica sabendo das novidades das novidades de primeira mão e também conhece um pouquinho mais sobre mim. Aqui na página do canal, na capa, no canto direito, tem todos os links das minhas redes sociais e das minhas lojinhas virtuais. Mas eu também sempre deixo na descrição dos vídeos e nos comentários fixados também, pra facilitar pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!